Olá, aqui é o Carlos Araújo e hoje eu quero falar com você sobre um assunto muito sério, a sua habilitação no Radar Syscomex. Talvez você não saiba, talvez se você não faz importações regulares, mas ela pode ter sido suspensa em junho de 2019. Você acompanhou o status do seu radar recentemente? Bem, a Instrução Normativa 1893 alterou o prazo de inatividade do Radar Syscomex, que eram de 18 passando para 6 meses. E nesse vídeo eu vou falar com você sobre essas mudanças e como você deve ficar atento com a sua habilitação. Vamos lá? Bem, antes de começar, se você ainda não me conhece, caiu aqui pela primeira vez, eu sou Carlos Araújo, especialista em desburocratizar o comércio exterior para as empresas e falo sobre importação e exportação de espaço aduaneiro e logística. Eu mantenho um canal no YouTube, que se você ainda não está inscrito, fica aqui o meu convite para se inscrever agora. Em algum canto dessa tela tem um ícone para você lá clicar, se inscrever e ativar o sininho. E já deixe seu like nesse vídeo, que é o meu termômetro de conteúdo. Mas vamos lá, vamos falar sobre esse assunto muito sério que começou a vigorar há pouco tempo. A Instrução Normativa 1893 de 2019 alterou a Instrução Normativa 1603 de 2015, reduzindo o prazo de inatividade das empresas de 18 para 6 meses. Esse novo prazo começou a vigorar em 16 de junho e a grande dúvida não era se o prazo daqui para frente, mas se as empresas que já estivessem em inatividade teriam a sua habilitação no radar suspensa ou se haveria um prazo de vacância, algo que começasse a valer a partir de agora. Bem, no dia 16 de junho, sem nenhuma surpresa, as habilitações que já haviam completado 6 meses de inatividade foram suspensas sem qualquer aviso prévio. E isso gerou um transtorno enorme. Mas é possível evitar isso? Você deve estar se perguntando. É o que eu vou te mostrar nesse conteúdo. Rapidamente eu vou falar para você sobre o que é habilitação. O processo de habilitação no Radar Syscomex se refere a um procedimento prévio ao despacho aduaneiro, necessário para que exportadores e importadores possam realizar suas operações no referido sistema. Esta habilitação é chamada de Radar pela Receita Federal, que significa Registro e Rastreamento da Atuação dos Intervenientes Aduaneiros e figura entre os momentos mais importantes e decisivos para o empresário. Existem quatro tipos de habilitação no Radar Syscomex. Radar Pessoa Física, Radar Expresso, Radar Limitado e Radar Ilimitado. O Radar Pessoa Física é concedido para importações próprias, que não têm um caráter comercial ou habitualidade. O Radar Expresso é uma submodalidade destinada a pessoas jurídicas que operam em pequenas quantidades e tem a sua limitação semestral a 50 mil dólares. O Radar Limitado é concedido para empresas que pretendam operar na importação valores entre 50 e 150 mil dólares. O Radar Ilimitado é concedido para empresas que pretendam operar valores acima de 150 mil dólares na importação por semestre. Tá, e agora a pergunta. Qual é o impacto gerado a partir da publicação dessa nova instrução normativa? O problema não está nos tipos de habilitações, mas sim nos procedimentos necessários para se obter uma nova habilitação no Radar. Para a habilitação expressa, a Receita Federal não exige nenhum documento a ser apresentado e a concessão imediata através do portal Habilita, que fica dentro do portal único. Essa habilitação concede 50 mil dólares por semestre na importação e é ilimitada para exportação. Para as habilitações limitadas e ilimitadas, a Receita Federal exige um conjunto de documentos muito amplo, muito denso, que principalmente analisa a capacidade financeira da importadora. O processo inicial começa lá no portal Habilita e ali já é feita uma análise sobre o pedido e a concessão. Dependendo das informações levantadas automaticamente pela Receita, é possível que uma dessas duas modalidades de habilitação sejam concedidas imediatamente. Ou então, se não for, ele vai se exigir a abertura de um novo processo, seguindo lá o que está descrito na Instrução Normativa 1603 de 2015. E apesar da Receita Federal informar que a redução do prazo não causaria nenhum impacto significante no dia a dia das empresas, já que a reabilitação de qualquer empresa se dá de forma extremamente simples, não é isso que acontece na prática. Não é extremamente simples. Por quê? Se a sua habilitação suspensa tiver sido a expressa, então realmente é muito simples. Você vai lá, entra, solicita e ela acontece instantaneamente. Já se a conta perdida tiver sido a limitada ou a ilimitada, você vai precisar protocolizar um novo processo e aguardar pela análise de um auditor fiscal da sua jurisdição. E por experiência, esse processo tem levado entre 20 e 30 dias para ser analisado, a depender do volume de trabalho daquela unidade da Receita Federal. E o que você tem que fazer, então, para evitar essa suspensão? Ora, se você tem um radar expresso e os 50 mil dólares por semestre lhes são suficientes, não há necessidade de controle paralelo. Se ele for suspenso, você vai lá e solicita novamente, que acontece na hora. Mas se o radar for limitado ou ilimitado, porque você transaciona poucas operações, mas necessita de mais de 50 mil dólares por semestre, então vai ser preciso você controlar manualmente as suas últimas DIs desembaraçadas. No Syscomex e no Portal Único não há um controle simples em que você tem um relatório. Você tem que entrar lá, acessar a área de importação, em dados gerais, e vai ser possível você consultar o número de DIs que você registrou nos últimos 3, 6, 9, 12, 24 meses. Se nos últimos 3 meses não tiver nenhuma DI registrada mostrando aquele campo, então você tem que ligar um sinal amarelo. E vai ser preciso planejar algum embarque já na próxima semana. Você vai precisar comprar qualquer coisa do exterior, de qualquer valor, para registrar um processo formal e assim ganhar mais 6 meses de prazo de inatividade. O prazo que a Receita utiliza é a partir do desembaraço. E uma vez suspensa, não há o que fazer. Não há como você reverter aquele ato. E o controle prévio é o melhor remédio. Bem, eu não sei se você está controlando a sua habilitação nesse momento, ou se você está encontrando alguma dificuldade. Mas se estiver, aqui embaixo tem um link de atendimento gratuito. Preencha com as informações que eu te peço que eu te ligo. E assim a gente identifica junto como é que eu posso te ajudar a fazer um controle, a fazer uma revisão, a tirar um novo radar. Preencha essas informações que imediatamente eu te retorno. Detalhe, esse atendimento é gratuito. Você não vai pagar nada por ele. Combinado? Era isso que eu tinha para te dizer nesse vídeo. Espero que eu tenha te ajudado com essas poucas informações e que se você tiver algum descontrole, alguma dificuldade, a gente te ajuda. Aqui no Comex Blog, nós somos especialistas em desburocratizar o comércio exterior para as empresas. Nos dedicamos a impulsionar o comércio de importação ou exportação para pequenas e médias empresas, seja por treinamento online, serviços aduaneiros e consultoria empresarial. Se você realmente quer entender como funciona o comércio exterior, eu te convido a conhecer os meus conteúdos acessando o site www.comexblog.com.br. E antes de fechar esse vídeo, eu te convido também a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e me acompanhar, porque eu tenho muita coisa para falar sobre importação, exportação, despacho aduaneiro. Aqui você se mantém atualizado. E se esse vídeo, se você gostou desse vídeo, conhece alguém que possa se interessar, compartilhe com ele, que assim a minha mensagem chega a muito mais gente. Ok? Era isso que eu tinha para te dizer. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!